O que é o Júlio? O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Se você forçado, eu não vou fazer isso. Eu só preciso um pouco de um pouco. Eu só preciso um pouco de um pouco. Um pouco de um pouco de um pouco. Eu só preciso um pouco. Me dá pra me agora. Eu só preciso um pouco de um pouco. Eu só preciso um pouco de um pouco. Eu só preciso um pouco. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Fonki B Fonki P 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 Fonki P